Então, vamos continuando agora. Eu dei uma pausada aqui porque a gente vai falar do terceiro estágio. Gente, terceiro estágio é um estágio importantíssimo e um estágio para você que é concurseiro que despenca aí nas provas. Então, presta atenção que eu vou te dar algumas dicas e também é muito importante para que a gente evite, por exemplo, uma das maiores causas de mortalidade materna que é a hemorragia pós-parto. Então, a gente vai ver que o terceiro estágio a gente tem aí feito todo um incentivo, quando eu falo a gente, então a gente fala do Ministério da Saúde, do Brasil, da Organização Mundial de Saúde, para que a gente faça um manejo ativo do terceiro estágio, a gente faça ações que possam aí prevenir a hemorragia pós-parto. Então, se liga e vem comigo, vamos ver aqui o que pode cair, o que acontece no terceiro estágio. Então, olha só, o terceiro estágio, gente, ele começa imediatamente após a saída do menino, do neném, do FED, que agora vai ser um recém-nascido. Saiu, começa o terceiro estágio. Professora, quanto tempo a placenta vai sair? Quanto tempo a gente vai ter aí, a gente vai esperar que a placenta saia? Porque o terceiro estágio é a saída da placenta. Cuidado com os nomes, porque ele vai vir com esses nomes aí, olha. Pode ser terceiro período, vamos botar aqui a canetinha. Pode ser aqui, ó, terceiro período, decitação, secundamento. Então, pode vir com o nome de decitação, secundamento, terceiro estágio, é tudo o mesmo estágio. Terceiro estágio, ok? Quanto estágio? Quatro. Então, nós estamos falando agora do terceiro, que é a saída da placenta. Quanto tempo? A gente tem aí um período de 30 minutos para a placenta sair. Pode sair antes? Sim, principalmente se a gente fizer o manejo ativo desse terceiro estágio. Agora, passando de 30 minutos, a gente começa aí a ficar preocupada, inclusive, com algumas patologias de aí, a agregação dessa placenta aí no fundo do útero, que a gente pode ter aí problemas, que a gente pode ter a placenta acreta, increta e percreta. Pode acontecer. E é também um outro problema que a gente vai só citar aqui. Bem, então vamos lá. Terceiro estágio aqui, ó. É o período de tempo entre a expulsão do feto, a saída da placenta e das membranas ovulares. Aqui a gente tem uma figura que mostra que essa placenta está com a parte materna virada para o fundo do útero e essa partezinha que fica virada para o cordão umbilical, aqui seria o lado fetal da placenta. Então, aqui a gente vai colocar uma pinça, o menino saiu, está feliz da vida aqui e aqui começa o terceiro estágio. Então, como que nós vamos fazer? Tá, vamos lá? Então, qual seria a conduta? A conduta ativa é a conduta que a gente preconiza, olha, conduta ativa. Qual a diferença de conduta ativa para uma conduta expectante, que é a conduta fisiológica? O próprio nome já fala. A conduta ativa você vai agir, você vai fazer ações. A conduta fisiológica expectante você vai deixar o corpo trabalhar. Por que é importante a conduta ativa? Vamos ver por quê. Primeiro, nessa conduta a gente faz o uso aqui de substâncias úterotônicas. Então, o que são substâncias úterotônicas? Que facilitam a contração. A partir do momento que sai a criança, a gente já tem aí uma diminuição do útero. Nisso, começa a se formar onde a placenta está aderida, que é nesse lado aqui, ó. Vamos fazer o útero. O lado, opa, o lado aqui, ó. Esse ladinho aqui, ó, aqui saiu, né? O menino aqui está o cordão. Começa a se formar os hematomas retoplacentários que começam a pesar para a placenta sair. Quando a gente usa aqui substâncias úterotônicas, ou seja, que vão fazer tônus no útero, vão contrair esse útero, a gente facilita o desprendimento total e a placenta vai acabar saindo por ali, tá? Pelo ósseo ali que está aberto, né? A gente também costuma fazer, na conduta ativa, o clampeamento e secção precoce do cordão umbilical. Então, a criança saiu, você já coloca uma pinça aqui, tira o menino, ó. E aqui, a gente vai fazer manobras que são esse terceiro ponto, que são tração controlada do cordão após os sinais de separação placentária. São manobras que vão ajudar. É lógico que essa tração é uma tração controlada, você vai fazer alguns movimentos. Então, tem nome para essas manobras. E é lógico também que depois que a gente tiver aí sinais de separação placentária, ou seja, com a subinvolução já que começa do útero, também essa presença aí desses esses hematomas, né? Retroplacentáveis. Isso é importante porque, lógico, né, gente? Se a gente pressionar demais, ele fizer uma tração, a gente pode ter aí uma iratrogenia de uma inversão terina. Eu já presenciei, é muito feio, muito grave, que é realmente você ali ficar puxando, puxando, puxando. De repente, você puxa, a placenta não descolou completamente, você traz o fundo do útero inteiro. Você desprende dos ligamentos que seguram esse útero na parede abdominal. E é grave, né? É só cirurgia, tá? A conduta fisiológica, gente, é o quê? Você não usar nada. Você não usa, né, o citocina, por exemplo. Você faz o clampeamento do cordão somente após a parada da pulsação. Então, quando aquelas duas artérias e uma V, quantas artérias e quantas V tem no cordão? Ó, dois A e um V, mais amor do que veleira. Duas artérias e uma V. Quando parar de pulsar, é que você vai fazer ali o clampeamento pra tirar, né, a criança. Lógico que a criança, né, hoje em dia a gente cuida em cima da mãe, se a criança estiver bem, se tiver um apigar bom. Expulsão da placenta por esforço materno. A própria mãe vai fazendo, né, esse puxos e ela vai descolando. E a gente tem esse período de 30 minutos pra que ela saia. Então, olha só. Medidas de prevenção de hemorragia pós-parte. Isso aqui é muito importante, gente. E ele é importante não só no dia a dia, mas a importância disso no dia a dia faz com que muitas bancas cobrem isso demais nos concursos públicos, nos hospitais investais, residências, etc. Então, o que é preconizado, que é estimulado que a gente faça aqui? 10 unidades de ocitocina e M, logo após o nascimento. Então, você já teve esse prendimento ali, a cabecinha, né, insinuou, fez a rotação estéreo, tirou o ombro, já pode vir ali, já pode fazer a administração intramuscular e doutoide da parturiente de 10 unidades de ocitocina. Isso já vai ajudar a fazer uma contração e já vai ajudar instantaneamente a você fazer essa, né, esse descolamento dessa placenta, tá? Outra coisa, a gente chama de, como eu já falei também, é o clampeamento oportuno do cordão após um minuto de vida, na ausência de contraindicações. A gente não espera parar, espera um minuto e já faz o clampeamento. Quando eu falo na ausência de contraindicações, tem situações que você tem que fazer, né, o corte ali imediato, o clampeamento imediato. Por exemplo, a parturiente que é soropositiva para HIV. A gente já tira, já clampeia, já inclusive faz também, já faz o banho na criança, ele já vai para o banho imediatamente, né? É uma situação específica. Assim também como a criança que está grave. Se a criança nasceu grave, você tem que fazer o clampeamento até para dar para o neonatologista cuidar, para a enfermeira neonatologista, tá? A atração controlada do cordão, ela é chamada, a manobra de bride andres, tá vendo? E é lógico que é uma atração controlada. Eu coloco aqui uma figura que mostra, né, você segura o fundo do útero e você vai fazendo essa atração controlada com movimentos circulares de pouca intensidade até que você sinta realmente e vai facilitando esse desprendimento. Massagem, olha lá, ó, vigilância e massagem uterina após a decitação. Que é essa massagem gentil que a gente vai fazer. O útero, automaticamente, ele faz um, ali, ele diminui, então ele vai mais ou menos para a altura da linha da cicatriz umbilical e ele fica, né, mudando de tonicidade de acordo com o que essa contração uterina vai acontecendo. Vocês vão ver que assim que essa placida sair completamente, a gente vai formar um globo de segurança, que é o quarto estágio que eu vou falar aqui, fica bem durinho, fica parecendo uma bola de tênis. Então, importante saber de quanto tempo eu faço. Quanto tempo? Aqui, ó, 15 minutos. Nas primeiras duas horas, você pode sair da placenta, que aí já vai entrar no quarto estágio. Isso é muito importante, essa vigilância e essa massagem, porque é um manejo ativo, você está ali o tempo inteiro. Se você perceber, por exemplo, uma quantidade maior de sangramento, você prevê precocemente os sinais de uma hemorragia. E a hemorragia pós-parto, infelizmente, ainda é causa de morte aqui no Brasil e muito, tá? A gente, bastante alta ainda a taxa de mortalidade materna por hemorragia pós-parto. Infelizmente, né? Ok, pessoal, olha, considerar um terceiro período prolongado se passar de 30 minutos. Então, a gente tem até esse período. A conduta ativa é recomendada na assistência ao terceiro período do parto, pois está associada lá, o menor risco. Então, quem recomenda? Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, né? As associações de obstetrícia, a própria BEMFU, tá? Administrar 10 unidades de ocitocina intramuscular faz parte, bloqueamento precoce do cordão faz parte e vigilância faz parte. Então, quando fala em manejo ativo, você tem que pensar nessas três coisas. A principal é que o uso da ocitocina. Você vê que a gente não falou em uso da ocitocina recomendado antes do terceiro estágio. Como trabalho de parto, a gente vai fazer uso da ocitocina se a gente tiver uma indicação clínico-obstética. Aqui não, aqui é uma recomendação de prevenção. Entende a diferença, né? Olha lá, Brasil 2017, nossa referência nacional aqui para isso. Condutas, então, após a administração de ocitocina, pensar e seccionar o cordão. Então, a tração controlada do cordão como parte da condutativa só deve ser realizada, gente, essa tração, essa manobra, quando após você o quê? Administrar o ocitocina e perceber que você já teve sinais de descolamento. Senão, você pode, aí, como eu falei, fazer um, ter um problema. Então, olha lá, a mãozinha aqui, ó, fazendo como se fosse uma pressão, onde você sente que está o fundo do útero. Aqui a gente vai ter uma pinça e você vai segurar essa pinça e fazer esses movimentos. Aqui eu quis mostrar uma coisa que não cai muito, mas é uma coisa também que você, como o próprio enfermeiro assistencial, sabe disso, que é obrigatório você analisar a placenta depois que sai. Essa placenta, quando ela está, por exemplo, aderida no fundo do útero, que é o caso dessa aqui, geralmente, quando ela cai, o peso dela faz com que ela saia pelo lado fetal, que é esse lado aqui, ó, tá vendo? Esse lado aqui é o lado fetal, né? Esse lado que está grudado, aqui no fundo do útero, é o lado materno da placenta. Então, quando ela sai pelo lado fetal, que é aquele lado meio azulado, que é o lado que está o cordão umbilical, a gente chama que ela foi desprendida através de um mecanismo fisiológico chamado de Balderlox-Tus. E, assim, a maioria é esse procedimento, ela sai pelo lado fetal, aí depois você vai virar, você vai pegar a membrana, né? Você vai virar pelo lado materno, que parece um fígado, né? Você vai ver ali algumas calcificações, dependendo da maturação, ou se a pessoa fumava, se tem mais calcificações. Ela parece ali uns gominhos, né? Bem avermelhado. É o lado materno. O lado fetal é aquele lado brilhoso. Geralmente, ela sai pelo lado fetal, porque ela geralmente está no fundo do útero. Balderlox-Tus, eu costumo brincar para você decorar, S-Tus, S-Tus quase sempre, né? Eu colo sempre, mas quase sempre. Quando a placenta é lateral, aqui, ó, tá vendo? É lateral aqui, ó, tá vendo? Ó, quando você, ela pode acontecer que na hora de desprender, ela vai desprendendo e ela cai por aqui, e ela sai pelo lado materno. Então, a saída, ela se dá pelo lado materno. Vê aquele lado vermelho primeiro. Quando ela sai pelo lado materno, a gente chama de processo fisiológico balderlox-Ducan. Ducan difícil. D é difícil acontecer. Na prova, S-Tus sempre, D é difícil. Então, você vai lembrar, mais ou menos, dessa figurinha aí, tá bom? Ok? Posso mostrar para vocês, então, aqui uma foto da manobra de Andres. Aqui, ó, a manobra da tração controlada. Então, a gente vai através da pinça. Aqui já estava saindo, né? A gente sente o peso, então, ele só fez aqui, ó, levantou aqui a pinça. Mas aqui a manobra que a gente, né, faz aqui a pressão no fundo e vai fazendo tração controlada abaixo com a pinça, tá? Aqui é um balderlox-Ducan, né? O lado fetal, esse lado brilhoso, né? Aqui dá para ver bem, tá vendo? Pelo azulado, brilhoso. Então, isso aqui é o que geralmente acontece quando as placentas estão aí no fundo do útero, né? A própria gravidade ajuda a sair por esse lado. Assim que a placenta se apresenta pelo entroito vaginal, solicita-se que a mulher exerça uma pressão abdominal para que saia. Ela tem vontade de fazer essa pressão até por causa daquela pressão que eu falei no parto, né? É um peso ali saindo pelos terminais, né, das conduções nervosas da própria vulva. Após o término da vequitação, deve-se revisar o canal de parto para a gente ver se teve alguma laceração. Isso é muito importante. Uma das causas de hemorragia pós-parto é lacerações que você não consegue identificar. Então, a revisão do canal vaginal, da vulva, é obrigatória. Assim também como a avaliação também, né, gente, da própria placenta, como eu já falei. Porque se tiver faltando um pedaço, quer dizer, que ficou lá em cima. Então, se ficar resto placentário, pode dar infecção pós-parto. E também é obrigatório, né, aqui, ó, a avaliação do tônus uterino. Isso é crucial. O que é o tônus? A pressão, a contração desse outro. O outro que não contrai é o outro que vai sangrar. Então, tem que haver contração. Por isso que aquelas mulheres que tiveram muitos filhos, ou tiveram filhos gigantes, tiveram aquelas barrigas muito grandes, muito grandes, são mulheres com fortes candidatos a ter hemorragia pós-parto. Porque aí, gente, é que nem um elástico, com aqueles elásticos, que perde elasticidade. Então, o outro são fibras que elas precisam contrair. Se elas forem muito distendidas, hiper-distendidas, por causa das barrigas muito grandes, ela não volta mais a fazer a compressão, ela não volta mais para aquela tonicidade. Então, são mulheres que são candidatos, sim, de ter hemorragia pós-parto. Então, cuidado com esses partos de grandes multíbulos, acima de quatro filhos, já é risco. Então, isso é muito importante, essa vigilância, para que a gente faça o quê? Ó, diagnóstico precoce da hemorragia pós-parto, que ainda mata. Então, vamos fazer aqui um exercício. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, a residência de 2020, né, do Rio de Janeiro. Entre as medidas de prevenção a hemorragia pós-parto a serem adotadas no terceiro período do parto, destaque-se o manejo ativo. Então, ele falou aqui de hemorragia pós-parto e o manejo ativo. Cujos componentes dessa conduta obstétrica são contato pele a pele, além dele. Vem, falou hemorragia pós-parto, manejo ativo, são aquelas três coisinhas que a gente falou. Vamos ver se você vai lembrar aqui, tá bom? Então, vamos lá. O uso da ocitocina para as mulheres com médio e alto risco para hemorragia pós-parto. Gente, aqui já tem um erro. O uso da ocitocina para todas as mulheres, inclusive as mulheres de baixo risco que fazem, por exemplo, até partes domiciliares, partes em centros de par, todas. O manejo ativo, ele é indicado para todas, não é só para mulheres de risco, tá? Então, já está errado, tá? Clanqueamento oportuno do cordão, tudo bem. Tração controlada do cordão, também, né? Massagem uterina é vigilância e massagem, né? Então, as duas coisas a cada 15 minutos, nas primeiras duas horas, está certo, tá? Mas a gente poderia acrescentar vigilância aqui também. O uso da ocitocina para as mulheres com médio e alto risco, a mesma coisa aqui, ó. Tá? Tá? É todas, todas. Clanqueamento oportuno, sim. Verificação do tônus e massagem a cada 15 minutos, nas primeiras duas horas, está certo? As primeiras duas horas, tá? Uso universal de ocitocina. Ah, agora sim. Universal, todas. Clanqueamento oportuno do cordão, tração controlada, verificação do tônus a cada 15 minutos. Está certo. O uso universal de ocitocina, tração controlada do cordão, massagem uterina a cada 15 minutos, nas primeiras duas horas. Aqui o gabarito considerado foi a letra C, porque ele colocou aí a verificação do tônus. O certo seria até as duas coisas juntos, né, gente? Seria a massagem e a verificação do tônus. As duas coisas ao mesmo tempo, aqui. A banca considerou certa a C, daria até um recurso. Mas é lógico, se você faz vigilância, ou seja, verificação, você vai estar fazendo também aí, avalhando a necessidade da massagem. O certo seria as duas coisas, a massagem e a vigilância. Se você está fazendo a massagem, está fazendo a vigilância. Mas, né, caberia um recurso porque é uma coisa mais de português, ou qual que seria mais completo? Seria que tivesse as duas coisas, vigilância e a massagem. Mas é que eles consideraram o gabarito do letra C de casa, ok? Principalmente, as três coisas que você vai lembrar quando fala manejo ativo, são isso. O uso da ocitocina, campeamento e vigilância e massagem, tração controlada do cordão, tá? Vamos mais uma, então? O terceiro período do trabalho de parto caracteriza-se por terceiro período. Você vai pensar, quantos estágios são o trabalho de parto? Você viu que aqui veio com a palavra período, pode vir estágio ou período, mesma coisa. Você vai lembrar, qual o primeiro? Dilatação e apagamento. Apagamento e dilatação. Qual o segundo? Expulsivo. Período expulsivo. Qual o terceiro? Dequitação, secundamento, né? Mesma coisa. E o quarto, ele de Greenberg. Terceiro. Terceiro estágio, então, ele é o quê? Então, vamos lá. Dequitação e perda sanguínea de pequeno volume. Dequitação, verdade, tá? Se vier secundamento, também. E a perda sanguínea acontece? Acontece, só que ela é de pequeno volume. Então, a gente já achou aqui a letra A de amor. Vamos ver o que está errado nas outras? Queixa de fortes dores e sangramento vaginal intenso. Então, as dores não são fortes. As dores são muito menor, por exemplo, do que o estágio anterior, que é o período expulsivo. Nem se compara. Já é um alívio instantâneo, né? E o sangramento, gente, não é intenso. Também não é forte as dores. Coroamento, não. Esse aqui é o segundo estágio, que é o período expulsivo. Contrações uterinas de intensidade progressiva e dilatação. Esse é o primeiro. Então, esse aqui é o segundo. Esse aqui é o primeiro. Loqueação e involução do útero. Esse aqui é o puerpério. Tá? Então, ficou a letra A de amor. Nossa, professora, que letra feca. É difícil escrever com essa caneta aqui. Não critica, não. Vamos. Aqui, gente, é uma coisa que eu vou falar para vocês, viu? É um azar muito grande. Isso aqui acontece na mão de qualquer obstetra. Seja enfermeiro, seja médico. Isso aqui você tem que rezar para nunca acontecer com você no parto. Que é a placenta acreta, encreta e hipercreta. Essa placenta, depois que o ovinho vem andando na tuba, aí ele vai lá no descido do útero, naquela fase secretiva, bem gostosinho. Cava um buraquinho através dele, ação enzimática. Ele vai me dar. Depois ele vai deciduar, depois vai formar a placenta. Cá é uma coisa genética. Por algum motivo, essa deciduação, a penetração lá, você lembra disso? Eu vou falar algumas vezes, vocês vão lembrar. Se insiste o trofoblasto, que são aquelas células que vai cavar ali para entrar, você não gostava de nada disso, né? De biologia genética, nada disso? Não tem jeito. Então, entrou demais, penetrou demais. Então, ele penetrou a ponto de pegar a parede muscular, não só essa camada interna do útero, que é o endométrio. Penetra, lógico que é uma penetração, mas ela penetra muito mais do que o normal nesse útero. E aí, a gente tem a increta, que é uma penetração maior ainda. A percreta, ela perpassa, ela perfura o útero e ela se prende na parede abdominal. Não vai sair, gente. Não vai sair, tá? A placenta acreta pode, a gente consegue tirar, né? Fazendo uma cureta ali para raspar. A placenta increta e percreta, infelizmente, é assim, não tem outra saída, assim. É a esterectomia. O problema é que, enquanto a placenta não sai, a mulher sangra. Então, a mulher vai sangrar e ela pode morrer de hemorragia. A gente começa a perceber, quando a gente vê que não tem sinais de descolamento, a placenta não desgruda de jeito nenhum. Passa 30 minutos, ela não vai desgrudar. E aí, não tem o que fazer. Isso pode acontecer num parto. Por exemplo, ela fez um parto lindo dentro de um domicílio, chega no terceiro estágio e a placenta não sai. Então, é encaminhar essa mulher para o centro cirúrgico. Não tem o que fazer. Não é porque você foi enfermeira, poderia acontecer na mão de qualquer pessoa, tá? Infelizmente, então, a gente tem que torcer para que isso não aconteça, tá? Aqui, a gente está mostrando só para vocês verem direitinho, então, o que seria esse clampeamento. Então, algumas correntes, né? Defende aí o pinçamento após parar a pulsação dessas artérias e ver as que estão aqui, da artéria, né? Que artéria que vai pulsar, as duas artérias. E o manejo ativo fala que no primeiro minuto a gente já faz aí, tá? Aqui, né? Então, põe uma pinça aqui, põe uma pinça aqui e você corta aqui. O bebezinho que está bem, a gente já cuida em cima da mãe, o que ele tem aqui é só um pouquinho, ó, de álcool, cianose, cianose de extremidade, mas é um bebê que provavelmente ganhou nota 9, 10, chorando, ativo. Você pode ver que está... Só pela foto você vê que está, né, com o apézinho, o joelhinho fletido. Então, provavelmente, um neném que ganhou uma nota boa, ó, tá vendo? Ganhou uma nota boa e chorando, né? Mas, Deus do céu! E a gente já faz todo esse cuidado em cima da mãe mesmo, seja o enfermeiro, o enfermeiro não, a biologista, ou o próprio obstetra, né? Ou o pediatra, onde você estiver. E aí, o manejo ativo, a gente faz esse cuidado, faz esse campeamento desse cordão aí no primeiro minuto, né? Não precisar esperar parar os batimentos. Tudo bem, gente? Vocês gostaram do terceiro artístese? Vocês gostaram, tá? Cuidado com algumas coisinhas. Quando perguntarem para você o que é descolamento prematuro de placenta, não, pelo amor de Deus, não pense em relação à idade gestacional. Eu lembro disso, que caiu, inclusive, essa questão em vários concursos para enfermeiros, para médicos e muitos profissionais erram. Então, a peguinha, tá? Ah, o descolamento prematuro de placenta é o descolamento da placenta antes de 37 semanas. Não tem nada a ver com a idade, então, tem a ver com a ordem, a gente tem que obedecer essa ordem. Então, o primeiro estágio, a gente vai ter apagamento e dilatação. O segundo estágio, a gente vai ter período de expulsão, ou seja, saída do menino. O terceiro estágio, a gente vai ter a célula da placenta, que seria a dequitação. O quarto estágio, que eu vou falar agora, é o quarto estágio, que é o quarto estágio, ou o período de green bag, tá? Green bag, tá? O que é descolamento prematuro de placenta? É isso aqui, ó. E quando a placenta, ela vem pra cá. A placenta, ela sai antes do menino. Se sair tudo, pior ainda. Aí a criança vai sofrer, pode morrer intraútra. Se descolar um pouquinho, já é descolamento prematuro. Então, descolou pouco, descolou muito, é descolamento prematuro, porque a placenta não pode descolar antes de sair o menino. Mais grave, quanto mais descolar. Ok? Vamos ver o período de green bag? Posso continuar? Então, vamos lá. Período de green bag, né? É a primeira hora após o pós-parto, ou primeiro, ou quarto período, ou período de green bag. Pode vir com todos esses nomes. Quarto período, primeira hora, período de green bag. Tem alguns autores que consideram, inclusive, duas horas do pós-parto, né? Mas não é... Eu estou usando a bibliografia do Ministério da Saúde, tá? Mas você pode ver, às vezes, o resende, tem que ver o neem. O que pode usar, tem uma diferençazinha de uma para duas horas, tá? O que é importante saber é que nessa primeira hora, a gente não vai mandar a mulher e o neném, que é o binômio, para a maternidade, para o alojamento conjunto. Ela ainda fica no céu. O centro obstétrico, ele é a emergência, né, da obstetrícia. Então, é uma mulher que precisa de vigilância. Ela acabou de parir. E a gente ainda pode ter hemorragia nesse período. Então, a gente não manda ela para o alojamento conjunto, onde a gente tem até as mulheres que ficam o quê? Escondidinhas e pernarias com a porta fechada. A gente tem que ainda avaliar a estabilização dessa mulher. Por isso que ela fica no céu. Então, esse período, ela vai ficar ainda lá. Ela não vai. E é um período de vigilância intensa. A gente vai avaliar ainda a cada 15 minutos os sinais vitais, massagem uterina, tônus muscular, tudo isso. Então, a primeira hora após a expulsão da placenta, tá? Bebezinho com ela, tá, gente? Bebezinho com ela, às vezes, lógico, a gente vai fazer os cuidados, né? Fazer os cuidados. Mas, o tempo todo, a gente estimula aí e, com certeza, o alentamento precoce, né? Quanto mais rápido, mais precoce o alentamento, maior o sucesso desse alentamento. Inclusive, ajuda na evolução terina. Então, vamos ver aqui, ó. No quarto período, realizar as seguintes observações da mulher. Temperatura, pulso e pressão arterial. Ó, até uma hora e após seis horas. Então, a gente vai verificar, vocês vão ver que sinais vitais, todos os sinais vitais, a primeira hora, a cada 15 minutos. Mas, a gente ainda vai ficar verificando depois, tá, esses sinais vitais. A temperatura, ela aumenta um pouco, o pulso também e, depois, vai estabilizando, tá? O sangramento é importante, a altura de fundo de útero e as contrações uterinas. Então, a altura de fundo de útero é um parâmetro muito importante no período de Green Bag. Então, o útero, ele fica na altura da cicatriz umbilical e a contração também é importante. Ele fica com o tônus, como se fosse uma bolinha de tênis. Então, a gente fala sobre a questão do globo de segurança de pinarte, né? Olha só o nome, gente, globo, que é uma bola de segurança, porque a segurança, quando você tem essa bolinha durinha, é uma segurança para a mulher que o útero está bem contraído. Por isso que o nome é globo de segurança. Ou seja, quando a gente sente ele ali, a gente, ai, graças a Deus, tá com o globo de segurança. Pinarte, ligaduras vivas de pinarte, né? Que a gente chama ali de toda a estrutura anatômica do útero, né? Então, a gente chama de globo de segurança das ligaduras vivas de pinarte. Então, a gente examina, lógico, a placenta. A placenta saiu, a gente vai avaliar se ficou alguma coisa. A avaliação das condições também emocionais da mulher, ou seja, logo após, né? O parto. E também se ela está conseguindo urinar, né? Depois, logo depois do parto, se ela tem essa vontade, se ela sente alguma coisa, uma dificuldade a urinar, para a gente ver também se não teve nenhuma laceração. Porque é muito próximo, né, gente? Ali a vulva está muito próxima. A gente tem grandes lábios, pequenos lábios, canal da uretra e canal vaginal. Então, a área de serviço, a área de lado é muito próxima. Então, pode lesionar a própria física aqui. Então, a gente tem que verificar isso aí também. Beleza, gente? Vamos fazer, então, uma questãozinha para a gente ver? Olha só. Questão de número 9. O conhecimento do enfermeiro sobre as etapas do parto é de extrema importância para acompanhamento adequado e seguro. Na assistência de enfermagem ao paciente durante a primeira hora, após a eliminação da placenta, viu? Ele colocou aqui o quarto estágio com esse nome. Ele identificou com a primeira hora. Isso aí. O que você vai se preocupar? Você vai questionar fome e sede? Isso é o mais importante, gente? Não, não é o mais importante. Expecionar o tamanho do útero? Sim. O tamanho do útero, tudo bem. Mas como que a gente verifica isso, né? Então, o que é importante? Expecionar o tamanho do útero? Tudo bem. Mas a mão e o pulso, isso é o mais importante? Não, tá? Banhar o paciente, isso é o mais importante? Não, tá? Não é o mais importante, tá? Expecionar o tamanho do útero? Quando a gente fala o tamanho do útero, a gente pensa na questão assim, se está contraído ou não. Mas teria uma maneira melhor de falar. Edema também não é o mais importante. Anticloasmo, gavídeo, é uma coisa fisiológica. Aquela manchinha que a gente tem, né? Muitas gestantes têm. Verificar o preso de sangramento é importantíssimo. O que a gente quer, na verdade, é identificar precocemente uma hemorragia. A sudorese e a hipotensão são sinais de hemorragia pós-parto. Então, o que a gente quer, o mais importante é a gente detectar precocemente uma hemorragia pós-parto. Quais são os sinais? Sangramento, sudorese, hipotensão. Lógico, né? O pulso é muito aumentado, mas sozinho não. Quais são os sinais? Pensem aqui, sinais de choque por volemia. Você vai pensar o quê? O pulso, né? Filifóbio mais alto, sudorese, hipotensão, sangramento. Então, é isso que a gente quer identificar. Isso é o mais importante, a vigilância em torno disso. Lógico que também, quando a gente fala em tamanho do útero, uma coisa que seria importante seria a presença do globo de segurança. Se você não tem um globo de segurança, você pode ter mais chances desse útero não estar contraído. Se ele não estiver contraído, vai sangrar. Então, ficou a letra E de Eva. E de Eva. Gente, então, vamos aqui para mim, que agora eu vou conversar com vocês. A gente está chegando na parte final da nossa aula, vem para cá, que eu vou explicar para você uma coisa, tá? Então, vem para cá, vem para cá, isso. Então, olha só, a gente acabou os estágios, acabou os estágios. Mas agora, para o final da aula, eu quero falar para você a diferença entre estágio e mecanismo. É uma coisa muito simples, eu fiz alguns gráficos para você entender. Lembrando que eu sempre falei, eu falei aqui durante a nossa conversa, que estágio e período é relacionado à mãe. E mecanismo é relacionado ao bebê, nós vamos ter que trabalhar junto. Então, olha só que legal. Quando eu perguntar para você em relação aos estágios, a mãe vai falar que são quatro. Em relação ao bebê, é uma coisa tão fantástica, eu não sei se você sabe disso, mas a gente costuma falar que sete é o número da perfeição, já viu falar nisso? É o número bíblico. Então, quantos movimentos o bebê faz para sair? Sete movimentos, tá? Então, é só para você tentar lembrar que é quatro referente à mãe e sete referente à criança. Qual a diferença entre o outro? É isso que eu vou falar para a gente chegar no final da nossa aula. Estamos na reta final. Muito obrigada, vocês têm me aguentado até aqui, mas falta mais um pouquinho. Nós estamos aqui comemorando o dia nacional do enfermeiro obstetra, dia 12 de abril. Então, vamos lá para o final? Então, vamos. Vamos ver aqui os slides comigo, olha. Então, estágio e mecanismo. Ó, gente, mãe e bebê trabalhando junto, olha que bonitinho. Olha os dois tésinhos, né? Que coisa mais linda. Então, são quatro estágios que precisam ocorrer e não confunda estágio com mecanismo, não confunda. Estágio são relacionado à mãe e mecanismo são sete relacionado ao feto, tá? Quatro, mãe, sete e feto. É diferente, tá? Ok? Fiz aqui uma tabelinha, olha que legal. Então, vamos lá. Estágios de trabalho de parto relaciona à mãe e mecanismo ao feto. O estágio compreende as alterações do corpo da mulher que ela tem que fazer ou passar para que o nascimento do feto aconteça. Então, aqui é a mulher, tá? E o mecanismo são adaptações fetais através de mecanismos passivos e ativos para passar pelo canal de parto e se desprender da vulva. Então, quantos estágios contração, dilatação, expulsão, decretação, greenback? Quantos são o mecanismo? Ele insinua, ou seja, insinua no canal de parto que é a pelve. Aí, ele vai descer. Quando ele desce, ele vai sentir que está muito apertado, ele flete. Quando ele flete, aí ele fala assim, caramba, continua apertado. Se você vai tirar o anel apertado, você pensa em quê? Rodar. Aí, ele começa uma rotação interna. Depois, lá está acontecendo o puxos da mãe, que é o segundo estágio. Com aquela força dos puxos, ele faz uma extensão, que é o oi, entendeu? Oi, né? E depois, ele fala, caramba, como eu saio daqui, aí ele, ah, vou voltar para onde eu estava antes. Faz a rotação externa. E aí, desprendimento fetal final, tá? Então, assim, vou tentar mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que a gente faz. Ah, eu acho que eu vou mostrar. Vamos tentar mostrar, então. Eu vou ficar aqui do ladinho e vocês vão vendo aí de qualquer maneira, porque eu acho que fica mais fácil assim. Então, vamos lá, olha só. Pensa que atrás aqui tem uma mulher, né? Uma com as pernas abertas aqui. Então, está diferente para você o lado esquerdo, né, da pessoa. E o bebê, eu vou tentar ser o bebê aqui, mas, assim, é uma comparação bem drústica, mas eu acho que dá para entender. O bebê, ele, geralmente, ele fica à direita, à esquerda da mãe, tá? Então, se a mãe, por exemplo, o lado esquerdo da barriga da mãe está aqui, ele vai ficar assim, né, de ladinho, tá? Você lembra que eu falei para vocês da pele, que existe a pele maior e a pele menor? Quando ele entra a pele maior e aqui tem a pele menor. Então, eu acho que pode ficar assim que fica melhor. Então, a gente vai pensar assim, ó. A gente está aqui, né, então ele vai estar assim, tá? Virado de lado. Quando ele começa, né, a ficar muito apertado e até aquelas controlações bradestorricas aconteceram e começam a descer. Quando ele chega na pele maior, não tem problema, mas quando ele começa a chegar na pele menor, que é aquele andar mais embaixo, mais estreito, a gente fala que ele insinuou. Ele insinuou. Quando ele insinua, ele desce. Desce para onde? Para a pele menor. Então, ele insinua, ele insinua, aí ele desce, tá? Insinua, vou colocar aqui. Insinua, desce. Aí, insinua, desce. Ele está assim, ó. Insinua e desce. Quando ele desce e ele vê que é muito apertado a pele menor, aí ele pensa, poxa, tá muito apertado, o que eu vou fazer? Eu vou me abraçar. Aí, ele põe o queixo aqui, abraça aqui, ó, e fica bem mais apertado, beleza? Aí, ele faz isso. E aí, ele fala assim, caramba, ainda continua apertado. Porque, concorda comigo que o menino sai de lado? Todo mundo já viu um pato, gente. O menino sai assim, ó. De lado não, ele sai assim, ó, com a cabeça assim. Então, ele tá aqui de lado. Ok? Ok. Insinua, ó. Insinua, desce, flete. Apertou. Tá muito apertado. Aí, ele pensa, vou girar. Vou girar. E ele sempre gira à direita do seu eixo. Então, se o ombro direito tá aqui, ele começa a girar. Aí, ele faz assim. Gira, gira. Aí, ele vem girando. O trabalho de patar? Tá lá, mulher. Contração, contração, dilatação, contração. Nisso, ele vai empurrando. Ele vai girando. Cada contração de lá ajuda ele a girar, como se fosse um parafuso. Aí, ele vai girando, 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 girando. Quando a mãe chega num período impossível, ele tá assim, né? Bem fletido, ó. Bem fletido. A mãe começa a fazer puxos. Começa a fazer puxos, ele começa... Caramba, gente. Tão me empurrando mais ainda. Aí, ele tá bem fletido ali. Tão me empurrando. Só mais um aí. Quando a mãe faz aquele puxos mesmo aí, aí ele, ó. Oi. Extensão. Aí, extensão. Extensão do quê? Pescoço do feto. Né? Mecanismo do feto. Não é? Não são, né? É isso. São movimentos. Oi. Aí, ele... Caramba, agora meu ombro tá preso. Aí, ele pensa, vou rodar. Você lembra que ele vai rodar pra onde ele tava antes? Ele não tava assim? Ele vai rodar pro mesmo local que ele estava. É uma coisa que parece que ele nasce programada. Aí, ele, ó. Tu, 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 tu. Roda pra onde ele tava antes. Não tava assim antes? Aí, ele tira esse ombro de baixo e depois eu te sinto. Entenderam? Então, tá. Volta o slide que eu vou fazer do lado e vocês vão falando. Ó. Vamos lá? Tava assim, ó. Insinuação descida. Flexão. Rotação interna. Extensão. Rotação externa. E desprendimento. Ah, moleque! Eu que eu não trouxe minha unionezinha com aquela bonequinha. Que era mais fácil fazer com a bonequinha. Mas espero que dê pra você entender. Só cuidado com essas ordens. Tudo tem que acontecer sincronizadamente pra tudo dar certo. Tá? Vamos ver se você acertaria? Entenderam? Vamos lá. Questão de número 10. Olha só. A sequência correta dos períodos clínicos. Opa. Aqui já vem a dica, gente. Quando você vê período. Você relaciona a mãe. Período e estágio. Aí, você fala aqui, ó. Isso é relacionado à mãe e são quatro. Porque aí você já não se complica. Você vai ver que às vezes ele mistura. Ou os períodos entre eles, mudando a ordem. Ou ele mistura período com mecanismo. Ah, pra te confundir, né? Bem, o primeiro período é a expulsão, é a saída. Depois é a saída da placenta? Não, gente. Tá errado. Primeiro período é a decitação, é a saída da placenta? Gente, já viu que tá errado no primeiro e tem certeza? Nem vai pro segundo, tá? Assim, nem lê tudo pra você não ficar perdendo tempo na prova e se confundir. Período de Greenberg, que é o último? Não. Bem, vamos lá. Dilatação é o primeiro. Pode vir com período ativo, dilatação e apagamento, tá? Beleza. Expulsão, que é a saída do menino. Depois, decitação, que é a saída da placenta. Depois, período de Greenberg, ou uma hora. Letra. D de Daisy. Isso. Aqui ele colocou o último período primeiro, então já estaria errado. Tá? Fácil essa, né? Fácil depois, né, gente? Depois, é que você lembrou, que você viu, que eu falei mil vezes, né, né, que eu falei que é, né, né, tá bom. Ó. Estágio versus mecanismo. Eu falo de novo, porque eu sou chata mesmo. Então, ó, quatro estágios relacionados à mãe, sete mecanismos relacionados ao bebê. Não é possível que você não vá lembrar disso de tanto que eu falei, porque eu sou chata mesmo. Aqui eu falo de novo. Então, ó lá, estágio relacionado à mãe, aqui, bonitinho. Tive o trabalho de mostrar aí, ó, na ordem, né, primeiro contração, que vai gerar apagamento, tá, apagamento e dilatação. Principal de dilatação, é lógico, pra você dilatar, você tem que apagar. Duas coisas acontecem. Pode, uuuuh, liquinha, né, depois saída da criança, expulsão, depois decitação, green bag, ou quarto estágio. Cuidado, por isso, possível, porque a decitação pode vir também como secundamento ou terceiro estágio, tá? E aqui também fiz um outro slide bonitinho, ó, só pra você ter aí, né, aí, os sete, né, insinua, ó lá, insinua, desce, flete, roda, estende, roda, sai. Né? Gostou? Não vou fazer de novo, não. Tá? E aqui, pra gente acabar, só algumas fotos. Vou voltar, então. Agora é só fotos. E aqui, pra gente acabar, então, algumas fotos, é só pra gente, né, aqui a epíso, como eu falei pra vocês no momento certo, aqui a proteção das mãos, que é uma coisa indicada, epíso, gente, não rotina, vou botar aqui, não é, não é pra fazer de rotina, tem que ter uma indicação obstétrica, aqui parece que ele tá fazendo uma pressão, aqui não é uma pressão, isso daqui é pra que diminua a laceração, que a gente chama também de proteção das mãos, pra que essa força da extensão da cabeça da criança não acere, essa vulva, essa vagina pelo lado de dentro, olha que legal, aqui dá pra vocês perceberem, a gente na verdade espera o neném começar a rodar. Provavelmente, se você fez um bom partograma, se você conseguiu, porque a gente desenha, inclusive, no partograma, a cabecinha do neném, e a gente consegue sentir, se a bolsa tiver rota, né, a fontanela aqui, o cital, que é uma fontanela do bebezinho, então a gente consegue sentir porque ele tá muito fletido. E nisso a gente vai desenhando, então a gente desenha, por exemplo, na linha do partograma, a gente desenha a cabecinha e desenha onde que está a fontanela, então a gente faz isso aqui, ó, isso aqui é a fontanela. Conforme o neném vai girando, a gente vai desenhando pra onde que a fontanela está, tá, então a gente vai girando. Então a gente já imagina se a criança, por exemplo, ela tá tendo algum acicletismo errado e se ela vai nascer, né, e pra onde ela tá girando? Na direita do seu eixo, que a maioria das vezes é a esquerda. Nesse momento aqui, você não deve fazer pressão. Então, se você fizer pressão ou fizer força e o neném girar pro lado errado, você pode aí ter, criar uma situação aí de atrogenia, então a gente tem aí problemas, né, ou seja, você roda a criança pro lado errado, dá problema no ombro, clavícula da criança, pode até fraturar. Então deixa a criança rodar, você vai ajudar. Aqui ela começou o mecanismo de, ó, de rotação externa, então ela tá girando. Se a gente perceber aqui, ó, o lado esquerdo da mulher tá aqui, então geralmente o dorso da criança, que é que as costinhas tá pro lado esquerdo, então ela vai fazer a rotação pra esse lado, tá? Aqui dá pra ver bem direitinho, ó. Aqui é o começo do giro, você pode ver que ela só tá aqui, ó, esperando. Tá vendo que aqui ela girou, aqui é a rotação externa completa. Rotação externa, então ela girou completamente. Ela fica transversa ali, a face, né, da criança, ela fica transversa. Isso aqui ela faz pra poder desprender o ombro. Então assim que a criança, né, gira, ela faz pra desprender o ombro. O ombro é o momento que a gente pode ajudar com mais um puxo da mãe. Um puxo da mãe vai ajudar, depois da rotação externa, a atirar, né, o ombro anterior e o ombro, ó, o ombro anterior, que a gente puxa, faz um movimento um pouquinho pra baixo, depois a gente faz um movimento pra cima, pra atirar o outro. Tá bom? Ah, que eu achei interessante essa imagem, que essa imagem, essa imagem aqui não é minha, mas essa imagem eu achei interessante, que essa imagem mostra a rotação externa pela metade, assim, a extensão e a rotação externa, né, pegou aí a metade. Ele tirou, saiu um pouquinho a cabeça e já começou a rodar. Tá bom, gente? Então, vamos aqui, aqui, ó, pra última questão que eu queria mostrar aqui, muitas vezes aí, eles misturam, o CESP aí é danado pra misturar mecanismo com estágio, estágio com mecanismo. E eu trouxe esse exemplo pra vocês, então, ó, o mecanismo do parto é uma série de movimentos que referem à modificação da postura do feto. Aqui ele já até traz o que que é, então, o mecanismo, se eu fosse, né, tivesse fazendo essa prova, já colocaria aqui feto e sete, pra lembrar que são sete relacionado ao feto. À medida que ele se adapta no canal do parto, com base nessas informações, é, julga os próximos itens, então aqui ele vai julgar certo e errado. Vamos lá? Aqui, ó, descida, insinuação, extensão, rotação interna, flexão, rotação externa e expulsão são, respectivamente, os mecanismos de adaptação do feto. Ele mudou a ordem. Se a gente fosse pensar na ordem, então seria insinuação, descida, flexão, rotação interna, extensão, rotação externa e expulsão. Se a gente for pensar respectivamente, então seria aqui letra E. Então, ele não colocou na ordem correta. Ok, pessoal, olha aqui pra mim, deixa eu ver se você tá aí ainda, tá? Tá? Tá, veja só. Opa! Ó, chegamos no final. Ah, chegamos no final. Eu quero só lembrar aqui pra vocês da que existe a lei do acompanhante, né? E que existem também as doulas. Então, estamos chegando no finalzinho, achei que tinha acabado aqui, mas vamos, só pra esse slide aqui final, ó, vamos colocar isso aqui, ó. Isso, ó. Então, trabalho de parto. Vamos lembrar que também existem as doulas. As doulas são mulheres, pessoas. Não precisa ser mulher, mas são aí pessoas que são preparadas para atuar, fazendo manobras facilitadoras do parto e aí manobras que não só facilitam o parto, mas também trazem o controle da dor, tá? Não é uma profissional que tem a fazer uma graduação X com a pós-graduação, mas é um curso bem, né, detalhado. Você pode ter mulheres aí, inclusive, da própria comunidade que já eram parteiras, né, aquelas parteiras antigas que agora são doulas. Lei do acompanhante existe, vale e infelizmente a gente não vê muitas vezes qual que se é colocado em prática, mas é direito da mulher. Dá uma olhadinha também depois nas recomendações para a parte normal da Organização Mundial de Saúde de 96, a gente tem a atualizada, né, a de 2018 e a gente sempre tem aí novas recomendações falando que muda, que não muda, quais são as técnicas de controlador, o que não deve ser feito, o que deve ser feito, é dividido em categorias A, B, C, D, tá? É bom você dar uma olhada. E é isso, gente, olha aqui, eu coloquei para vocês aqui, lembrando, tá? Aí é o meu zap zap, olha, gente, meu zap, tá? Eu posso demorar um pouquinho a responder, porque esse aqui é meu telefone pessoal, eu não consigo ter dois telefones, eu respondo sim, tá? Mas manda um áudio, que eu mando um áudio para você, quando eu parar, no sinal vermelho, quando estiver engarrafado, principalmente, porque o melhor lugar para a gente colocar em dia as mensagens, né, no trânsito, não, a gente não faz isso, mas acontece, né? Tá? Me siga também desde a Marilho Oficial, é o canal, gente, eu tenho um canal, eu esqueço de falar que eu tenho um canal, mas é bom o canal, porque a gente põe muita coisa no canal, dica, a gente fala também sobre as coisas da mulher, da enfermagem, dia a dia da gente, como mulher, como mãe, vai lá, dá uma olhadinha, tem, inclusive, um dia lá que chama vlog, não faz de vlog, que você faz um dia do que você gosta de fazer, é o seu dia a dia, né? Aí tem um dia lá que a gente foi jogar bolha, a gente gravou, muito legal, você vai ver que eu jogo bolha bem, tá bom? E vai lá, vai lá, vai lá, curte, compartilha, não é no canal não, né, Davi? Curte, compartilha, é no canal? Curte, compartilha, é Instagram também, né? Tá, curte, compartilha, comenta, dá seu like, dá sua estrelinha, sei lá como é que é, tá bom, menina? E me siga aí nos lugares, lá, ó, Facebook, tal e tal. Ih, muito obrigada, foi muito bom estar com você, brincar com você, deixar correr solto o que a gente quiser, pode me chamar, que eu sou facinha, eu venho sempre que vocês me chamarem. É, tá muito difícil, não é fácil, né? Eu estou aqui, não é difícil missão, mas a missão mais honrada da minha vida, que é representar uma categoria que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu sempre quis ser enfermeira, eu sou enfermeira e vou ser sempre enfermeira. Eu tenho muito orgulho disso, a enfermagem deu tudo aquilo que eu tenho e que eu precisei na minha vida, deu muito mais do que eu pensava, imaginava e sonhava. Sou enfermeira obstétrica com muito orgulho e que você possa se sentir orgulhosa também, orgulhoso de participar de uma categoria que tem o poder de transformar realidades sociais e trazer saúde a quem mais precisa. Sim, a gente precisa sim de mais valorização e essa vai ser minha luta até o final. Conte comigo, estamos juntos e misturados. Um beijo e até a próxima e feliz dia do enfermeiro obstétrico. Parabéns pra vocês! Música